Agora, mais uma doençazinha que está tomando conta, mais de 50% do nosso povo tem essa doença, dos adultos, mais de 50% tem. É a gastrite que está tomando conta, úlceras também bastante, mas é a gastrite. Gastrite é terrível, minha gente. Gastrite é uma inflamação no estômago. Tudo que termina em ite, sinusite, gastrite, peritonite, etc., é uma inflamação. E, de novo, são os parasitas que fazem. Tem diversos tipos, diversos, diversos. Então, tem que descobrir quais estão causando isso aí. Aí forma aquele catarro branco liguento, né? A digestão fica péssima, porque tem gastrite e tem má digestão. Impossível ter boa digestão tendo gastrite. Impossível. Por causa daquele catarro que reveste tudo por dentro do estômago. Tampa tudo, ele não absorve. Dificuldade de digerir. Aí começa aquele queimor, aquela azia, né? E essa gastrite tem como causa principal, não estranhe, carne e café. Carne, café e açúcar. Causa principal. Se juntar o cigarro, aí está completo. Completo, completo. Então, quem come muita carne, come muito açúcar branco, toma muito café e ainda fuma, não escapa de gastrite. É muito difícil. Então, para curar gastrite, primeiro tem que tirar essas coisas. Porque a carne e o café, a carne e o açúcar fermentam, irritam a pele dentro do estômago, ficam em carne viva. É como querer trabalhar com as mãos cheias de feridas. É um desastre, né? Então, as preocupações também causam muita gastrite. Preocupação, o estresse, muito estresse, descarrega todo o sistema nervoso aqui na boca do estômago, né? Então, o corpo é o para-choque das emoções. Ainda comidas muito quentes, muito geladas, também prejudicam. Agora, o tratamento. Com o que você vai curar gastrite? Então, atenção. A erva mais preciosa chama-se espinheira santa. Então, você tem que cuidar de modificar os hábitos alimentares e tomar os chás próprios, que são espinheira santa, carobinha do campo, carqueja, gervão, macela. Isso, a macela e depois também a copaíba, óleo de copaíba, importante, tomar esse óleozinho, porque ele mata a bactéria da gastrite. Aplicar argila com chá de Spomilomes no ventre também, acaba com a gastrite em 20 dias, sou prova disso. O que eu percorri de clínicas quando eu estudava na universidade em Curitiba, vocês não imaginam. Eu tinha gastrite crônica, 12 anos. E tomando coisa, tomando coisa não adiantava. Até que um dia descobri no livro que terra cura, comecei a aplicar barro em cima da barriga, só barro. No mês estava completamente curado. Mas se você colocar argila com Spomilomes ou essas ervas medicinais junto, mais rápido ainda. Elimina completamente. Coma bastante cenoura crua para acabar com gastrites e úlceras. Cenoura crua à vontade, bem mastigada ou bem ralada. Purê de batatinha é ótimo também. Evite o leite, o leite fermenta. Só use o leite fermentado já. Coalhada ou iogurte natural. Não o outro. O iogurte azedo, natural. Suco puro de batatinha também é excelente. E assim por diante. Gastrite eu trato, as pessoas orientam, é 20, 30 dias se foi. Às vezes em 15 dias já não tem mais nada. Depende do estágio e como ela está. Então é uma doençazinha fácil de controlar. Fácil mesmo. Não tem problema nenhum. Fácil mesmo. Fácil mesmo.